Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 8, amém? Marcos capítulo 8, versículo 33 Vou ler só um versículo Marcos 8, versículo 33 Jesus, porém, voltou-se Olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo Para trás de mim, Satanás Você não pensa nas coisas de Deus Mas nas coisas dos homens Amado Deus e Eterno Pai Quero te louvar, Senhor, por estar aqui hoje Na tua presença Na tua casa, junto com os teus servos Quero te engrandecer, Senhor Porque tu és Deus Independente de qualquer coisa Tu és Deus Tu és o Senhor Dono dos céus e da terra Do mar e de tudo que neles há Tributamos a ti, Senhor A honra, a glória O louvor A majestade para sempre Oh, aleluia Te louvamos, ó Deus Pelo teu espírito Por tua palavra Por tua presença É um ensaio É um ensaio É uma reunião, não sei Eu quero, então Ser mais breve Aqui nesta palavra Esse texto Eu creio que já tenho pregado Algumas vezes Mas a palavra que Deus me deu Para caminharmos aqui um pouco Nesse versículo Mais precisamente Na segunda parte do verso Eu quero que você faça aí um Um esforço para dobrar a atenção Porque Exige um pouquinho aí de atenção Para você Pegar aqui a O ritmo da mensagem, tá bom? E o texto que eu li E a versão que eu li Essa que eu uso É a capinha verde Que é a NVI Mas Eu quero trazer aqui O exemplo de Outras versões Também E a segunda parte do texto diz Para atrás de mim, Satanás Você não pensa nas coisas de Deus Mas nas dos homens Na versão Ao meio da revista e atualizada Que boa parte dos irmãos tem A segunda parte Dessa Dessa segunda parte Que diz assim Porque não cuidas Das coisas que são de Deus A primeira diz Porque você não pensa Nas coisas de Deus Na versão Ao meio da revista E atualizada Porque não cuida Das coisas Que são de Deus Na versão Ao meio da revista Corrigida Diz Porque não compreendes As coisas Que são de Deus Ainda na versão NA Que é a nova Almeida Atualizada Diz Porque você não leva Em consideração As coisas de Deus Ainda na versão Jerusalém A versão católica Diz Porque teus sentimentos Não são Os de Deus Veja que Nessas cinco versões Nós vemos uma Variação De palavras Claro que o significado A compreensão A mesma Mas Posso dizer Que eles se completam E faz com que a gente Compreenda O que Jesus Quis dizer Com Pedro Embora Tenha se dirigido A Satanás Mas ele estava Falando Repreendendo Ao Apóstolo Ao discípulo Pedro E como naquele instante Pedro estava Sob Sob Influência Maligna Jesus Falou diretamente Ao espírito maligno Que estava Falando Através De Pedro Por isso Jesus Diz Para trás De mim E por que Para trás De mim Jesus Falou Desta Desta Forma Porque Naquele momento Satanás Deveria Sempre Estar Atrás E nunca A frente De Jesus Porque Chegaria o momento Em que O diabo Iria Realmente Se sentir Vitorioso Com a prisão A morte De Jesus Mas Nunca Satanás Poderia Tomar A dianteira Porque Se isso Acontecesse Os projetos A missão De Jesus Seria Abortada Então Pedro Sobre a influência Maligna Foi repreendido Para que A vontade Do diabo Não prevalecesse Mas sim A vontade Do pai No filho Então Jesus Repreende Para que A vontade Do homem Influenciada Pela vontade Maligna Estivesse Em segundo Plano Que ela Não pudesse Ultrapassar A vontade De Deus Por isso Essa expressão Mas o que eu quero Falar aqui Nesta segunda Parte Do versículo É quando Jesus diz Porque Não Pensa Porque Não Pensa Nas Coisas De Deus Jesus Diz Para Pedro Você Não Pensa Nas Coisas De Deus Mas Nas Dos Homens Este Verso Tem um Peso Grande Irmãos Nós É que Simplificamos Demais As Coisas De Deus A Palavra De Deus E Achamos Que Isso Não Passa Apenas De um Pensamento Que Foi Produzido Na Mente Do Frágil Pedro Pedro Mas na Verdade A Reação De Pedro As Palavras De Pedro Elas Refletem A Vontade Nossa Humana Do Homem Porque Quando Pedro Disse Para Jesus Que Ele Não Iria Morrer Pedro Pedro Não Estava Pensando Com Uma Mente Saudável Pura Livre Isenta Do Pecado Pedro Estava Expressando Verbalizando O Conteúdo Permanente Na Mente Do Homem E Que Este Conteúdo Ele Está Poluído Pelo Pecado Na Sua Própria Natureza Na Sua Essência Por Isto Estas Palavras De Jesus Tem Um Significado Muito Grande Para Todos Nós Porque Jesus Está Dizendo A Pedro Que A Reação Dele Contrária A Vontade Do Pai No Filho É Fruto Desse Pensamento Humano O Que Nós Temos Vivido Hoje Irmãos Nesse Tempo Presente É Uma Tentativa Do Homem Humanizar Deus E De Achar Que Deus Pensa Como os Homens E Que As Coisas De Deus Estão No Mesmo Nível Das Coisas Humanas E Essa Tentativa Não Está Sendo Produzida Apenas Por Pessoas Ímpias Mas Também De Homens Que Estão Dentro Dos Templos E Que Têm Conhecimento Bíblico E Esta É Uma Mentalidade Humana Apenas Raciocínio Humano A Nossa Maior Prova Nesses Últimos Tempos Será Conservar Uma Mente Cristã Sadia Repito A Nossa Maior Prova Para Os Últimos Dias Da Igreja Na Terra É Ter Uma Mente Livre Dos Pensamentos Humanos Talvez Você Não Tenha Pensado Com Profundidade Sobre Este Assunto Mas O Que Nós Estamos Vivendo E Tudo Que Está Por Vir É Sim Uma Maneira De Diminuir A Nossa Mente Espiritual E Aumentar A Mentalidade Humana Em Nós Nós Já Estamos Vivendo Tempos De Sequidão Espiritual De Escassez Espiritual E a Razão Por Estarmos Enfrentando Esta Escassez Esta Falta Do Agir Sobrenatural De Deus E De Vivermos Um Avivamento Real Profundo Legítimo Em Nossas Igrejas É Pelo Aumento Do Pensamento Humano Materialista Secularista Relativista Nós Temos Sido Colocados A Prova Durante Este Período Esses Tempos Porque As Escolas Desde Educação Básica Até O Nível Superior Tem Tentado Tirar Da Mente Do Cristão Aquilo Que Foi Plantado Que Foi Construído As Custas De Muito Sacrifício Herança Paterna Herança Espiritual Que Nós Recebemos Nesse Nesse Período Que Se Aproxima É De Conservarmos Um Pensamento Bíblico Cristão Autêntico De Conservarmos Uma Mente Livre Da Contaminação Que Permeia Este Mundo Tão Perverso E Cruel Você Você Pode Definir O Que É Pensar Nas Coisas De Deus Como Nós Podemos Definir Isso Quando Jesus Diz Você Não Pensa Nas Coisas De Deus Mas Nas Dos Homens Como Nós Podemos Definir Essa Expressão O Que É Pensar Nas Coisas De Deus O Que É Pensar Nas Coisas De Deus Quando Falamos De Coisas Nós Pensamos Logo Em Algo Palpável Físico Material Por Isso Nós Não Conseguimos Alcançar Esta Esta Ideia Esta Doutrina Este Ensinamento De Jesus Mas Quando Jesus Diz Para Pedro Que Ele Está Com A Mente Cheia De Pensamento Humano Jesus Está Dizendo Que Ele Não Conseguiu Atingir Ainda Um Pensamento Livre Isento Desse Lixo Terreno E Não Jesus Não Está Falando De Coisas Físicas Ele Está Falando De Coisas Espirituais E Eternas De Princípios De Valores Que Não Podem Ser Largados Deixados Para Atrás Negociados Que Precisam Fazer Parte Da Nossa Essência Cristã Da Planta Do Pé Alto Da Cabeça Na Mente No Coração Na Força O Evangelho Não É Um Conhecimento O Evangelho Não É Uma Religião O Evangelho Não É Uma Filosofia Um Estilo De Vida O Evangelho É Transformação E Não É Transformação Apenas De Coisas Físicas Materiais E Visíveis O Evangelho É Transformação Da Mente Do Pensamento Do Pensamento Que Foi Trabalhado Que Foi Produzido Pelo Solo Pelo Chão Por Coisas Materiais E Que Agora Ele Precisa Se Desvincular Se Desvencilhar Das Coisas Desse Mundo E Começar A Pensar Nas Coisas De Deus Nas Coisas Do Alto Aleluia A Palavra Usada Por Jesus Pensai No Grego É A Mesma Palavra Que Paulo Usa Lá Em Colossenses Capítulo 2 Versículo Ou melhor Capítulo 3 Versículo 2 Quando Paulo Diz Mantenham O pensamento Nas Coisas Do Alto E Sabe O que Quer Dizer Esta Palavra No Grego Original Que Ela Realmente Quer Dizer Concentrai Vos Em Jesus Então Está Dizendo Para Pedro Te Concentra Pedro Nas Coisas De Deus E Não Nas Coisas Dos Homens Paulo Está Dizendo Irmãos Se Concentrem Concentrem O vosso Pensamento Nas Coisas Do Alto E Não Nas Coisas Da Terra Pensar Nas Coisas De Deus É Muito Mais Do Que Nós Imaginamos Não É Pensar No Templo Não É Pensar Em Coisas Objetos Tarefas Pensar Em Leis Eternas Pensar Em Propósitos Imutáveis Inegociáveis De Deus Para Conosco Por Isso Ele Está Dizendo Concentrem Os Vossos Pensamentos Nas Coisas Do Alto Pensar Nas Coisas De Deus É Algo Que Precisamos Aprender Dia Após Dia E Por Que Porque Nós Não Nascemos Sabendo Não Sabemos Tudo Ainda Por Isso Devemos Agregar Conhecimento Todos Os Dias A Nossa Mente E Ao Nosso Coração E Por Que O Pensamento Das Coisas De Deus Está Diminuindo Porque Nós Gastamos Mais Tempo Com As Coisas Dos Homens Do Que Com As Coisas De Deus Isso Isso É Fato E Quanto Mais Você Se Dedica A Determinada Coisa Mais Você Se Envolve Com Ela Mais Conhece Ela E Quanto Menos Você Se Envolve Com Determinada Coisa Menos Conhecimento Você Terá Sobre Ela E É Isso Que Tem Acontecido E Qual É O Prejuízo Disso Qual O Resultado De Tudo Isso Fragilidade No Comportamento Fragilidade No Pensamento Nas Ideias Falta De Poder De Contestação Com Passivos Demais Estamos Negociando Namorando Com As Coisas Dos Homens E Nos Distanciando Das Coisas De Deus Não Temos Mais O Brilho De Outrora Não Temos Mais A 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 Não Temos Mais O Fugor A Determinação A Bravura A Coragem Porque Nos Empenhamos Muito Em Conhecer Mais Coisas Humanas Do Que As Coisas De Deus A Falta De Conhecimento Sobre Isso Chega A Ser Grosseiro Por Que Pastor A Falta De Conhecimento Sobre As Coisas De Deus É Uma Coisa Grosseira Para Nós Por Que Porque Nós Não Nascemos Hoje Já Temos Tempo Na Estrada Já Deveríamos Saber Muito Mais E Nós Estamos Vendo Um Tempo Em Que Pessoas Que Já Tem Tempos Na Igreja Nunca Leram A Bíblia Pessoas Que Estão Em Ministérios Da Igreja Não Conhece Doutrinas Bíblicas Cristãs Não Sabe Fazer A Diferença Em O Que É Pecado E O Que Não É Pecado Não Sabe Dizer Realmente O Que É Santidade O Que É Justiça Não Sabe Definir Princípios Mandamentos E Nós Nós Já Estamos Há Muito Tempo Dentro Dos Templos Por Isso Chega A ser Uma Grosseria De Um Cristão Não Conhecer A Própria Bíblia A Palavra Que Ele Crê A Falta De Conhecimento Sobre Sobre A Palavra Sobre Deus Beira Mediocridade É Um Nível De Insensatez Elevadíssimo A Igreja Brasileira Após Cem Anos De Assembleia De Deus Ainda Muitos Se Comportam Como Crianças Diante Dos Desafios Da Vida E A Maioria Não Tem Uma Resposta Para As Indagações Da Vida Se Comportam Como Crianças Que Parece Que Chegaram Hoje No Meio Do Povo De Deus A Mente De Muitos Cristãos Não Conseguiu Nem Se A A A A A A A Do Que Significa Pensar Nas Coisas De Deus Não Entendem A Sua Própria Missão Não Conhecem Seus 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 talentos Seus 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 Potenciais Não Sabe Administrar Nem Tempo Nem Finanças Nem Ministério Porque 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 Estão Pensando Nas Coisas De Deus Mas Nas Coisas Dos Homens Talvez A Culpa Seja Pelo Menos Em Parte Dos Ensinamentos Superficiais Que Nos Foram Repassados E Nós Tivemos Não Tivemos Coragem Para Descobrirmos O Que Isso Verdadeiramente Significa Talvez Tenhamos Gastado Muito Tempo Discutindo Se Tirar Um Centímetro Ou Dois Do Cabelo Ia Para o Céu Ou Para o Inferno Talvez Se Gastou Muito Tempo Pensando Se Liberava A Televisão Ou Não Se A Mulher Poderia Andar De Bicicleta Ou Não Determinando A Cor Da Roupa Para Alguém Talvez Se Gastou Tempo Como Pastores Que Tinha Que Ensinar Até Que Roupa Deveria Dormir Gastamos Tempo Demais Com Coisas Tão Pequenas E Esquecemos De Mergulhar Nas Coisas De Deus Oh Aleluia Talvez Coisa De Deus Tenha Sido Apenas Buscar O Batismo Espírito Santo Eu Lembro Quantas Vezes Eu Vi Quando A Pessoa Aceitava Jesus Logo Chegava Aquelas Irmãs Que Pareciam Que Era Dona Do Pedaço Na Igreja Olha Você Tem Que Traz Isso Aqui A Partir De Hoje Você Não Faz Mais Isso Aquilo Outro E Vá Buscar Batismo Espírito Santo Pronto E As Pessoas Cresciam Na Igreja E Não Aprendiam A Se Comportar Como Cristãs Diante Das Fornalhas Que Se Apresentaram Diante De Nós Tempos Difíceis Nos Aguardam Tempos Difíceis Nos Aguardam As Coisas Vão Se Afunilando Até O Fim E Aquele Que Perseverá Até O Fim Será Salvo Aleluia Perseverá Nas Coisas De Deus Aleluia Glória Deus Tempos De Angústias Aleluia Se Aproximam Da Terra Mas Aqueles Que Permanecerem Serão Salvos Por Fiar E Por Entrar Na Porta Estreita Aleluia O mundo Não Está De Brincadeira O Inferno Não Está Brincando Mas Tem Muitos Crentes Brincando Porque 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 Importante Pensar Nas Coisas De Deus Porque É Importante Você fala para hoje para uma juventude aí na muda fora E a gente parece que está falando grego Não entendem mais o nosso linguajar E a culpa parece ser nossa, dos mais velhos Estão ultrapassados Até pouco tempo eu era menino Hoje já sou ultrapassado Os meus pensamentos não se encaixam com os pensamentos dessa geração Sabe por quê? É porque verdades Verdades absolutas Não são bem vistas no mundo Que abraça mentira tão facilmente Santidade não é mais alvo dessa geração Glorificar a Deus não é mais o alvo da geração Essa é a geração do egoísmo Do ego A geração frágil Que o pai, se o pai olhar com a cara Um pouco mais feia É motivo de depressão Se o pastor Chamar atenção é motivo para passar os dois meses Sem vir para a igreja Essa fragilidade não é porque quem prega Está ultrapassado no seu vocabulário Ou no seu comportamento É porque a mensagem Incomoda o tempo presente E a cada dia que se passa O pensamento cristão Vai sendo Diminuído E a mentalidade humana Vai tomando mais espaço O anseio de muitos Já não é mais o céu Não é mais a glória eterna Mas a glória humana Porque não querem ter uma vida De labuta De dor De sofrimento De enfrentamento Dessa geração Não estou falando só dos jovens Estou falando da geração contemporânea E hoje estou nela Geração que quer acampar no deserto E morar no deserto E muitos olham para trás e dizem Bom era o Egito Bom era o Egito Porque lá a gente tinha comida Era escravo Mas pelo menos estava comendo Ah, irmãos Vamos falar de escravidão Quantas pessoas estão escravizadas Escravizadas no pensamento Foi o que Pedro fez Pedro estava querendo Que o pensamento judaico Fosse Prevalecido Porque eles estavam esperando O Cristo Neto lembra Nós estávamos agora lá No monte Das oliveiras E logo abaixo Tem um grande cemitério As tumbas São baixas Todas de pedra Quase do mesmo formato E sabe por que Que aquele cemitério Está ali Naquele lugar Porque lá embaixo Depois do ribeiro De Cedron Mais um pouquinho Na frente Tem o vale De Josafá E no vale De Josafá Bem de frente Do vale De Josafá Está uma das portas Da cidade antiga Chamada Porta de Davi E esta porta Está fechada É a porta Mas está Fechada Com pedras Ela só Será aberta Quando o Messias Voltar E de acordo Com as profecias O Messias Vai voltar Exatamente No vale De Josafá E vai Entrar Na porta De Davi E o cemitério Está ali Porque Eles Ressuscitarão Primeiro Aqueles Que estão Sepultados Ali Quando Jesus Voltar Eles Ressuscitarão Primeiro Jesus Jesus Já veio Já está Sentado No trono De Deus No trono A testa De Deus O Pai Intercede Por nós Mas os judeus Estão esperando O Messias O pensamento De Pedro Era exatamente Esperar Um Messias Que viesse Libertar O povo E cumprir Com o papel Político De um Libertador Estão esperando Os mortos E os que estão Vivos Por isso Pedro Diz assim Senhor Tu Não vai Morrer Eu não Vou Deixar Então Jesus Disse Você Está Pensando Como os Homens Você Está Pensando Nas Coisas Dos Homens Está Na hora De você Pensar Nas Coisas De Deus Nas Coisas De Deus Nós Temos Sido Desafiados Nesse Tempo Desafiados A pensarmos Mais Nas Coisas De Deus Que a Nossa Mente Pobre Que está Escravizada Manipulada Por este Mundo Ela Seja Libertada De vez De vez Irmãos Que as Nossas Paixões Nossos Desejos Sejam Eliminados De tal Forma Que O Nosso Pensar E as Nossas Vontades Glorifiquem A Deus E Isso Só Será Possível Quando Esvaziarmos De Nós Mesmos Mas Isso Não é Fácil Não É Fácil Porque Está No Nosso DNA Herdamos Do Primeiro Adão Do Primeiro Homem E Nós Vamos Sendo Construídos Alimentados Por Essas Ideias Humanas Por Por Que Que É Importante Pensar Nas Coisas Do Céu Porque Quando Nós Pensamos Nas Coisas De Deus Nós Nos Desprendemos Das Amarras Deste Mudo Que Querem Nos Condicionar Ao Seu Jeito De Ser Aos Seus Valores As Suas Modas Aos Seus Estilos E O Quanto Tem Pessoas Infelizes Dentro Da Igreja Porque Precisa Cumprir Uma Agenda Humana Precisa Cumprir Uma Agenda Terrena Precisa Da Satisfação Precisa Fazer Parte De Um Grupo E Eu Conversava Com Uma Pessoa Que Estava Conosco Nessa Equipe De lá Para Cá No Avião Foram Nove Horas Dentro Do Avião Ele É Crente Mas Está Um Pouco No Meio De Uma Certa Elite Pensante De Um Povo Que Parece Que Tem A Mente Mais Brilhante Do Brasil E Ele Diz Pastor Eu Tenho Dificuldade De Dizer Não Eu Gosto De Fazer Amizade As Pessoas Gostam De Mim Logo De Cara Eu Também Tenho Facilidade De Lidar Com As Pessoas Não Quero Vivo Vivo No Meio De Pessoas Que Pensam Diferente Que Tem Uma Vida Completamente Diferente Da Minha Mas Eu Não Tenho Coragem De Me Posicionar E Isto É Uma Realidade Desse Tempo Uma Realidade Desse Tempo Presente As Pessoas Têm Medo De Dizer Eu Defendo Uma Verdade Eterna O Satanista Tem Coragem De Chegar E Colocar Um Celular Na Sua Frente E De Declarar Eu Sou Satanista Ele Tem Coragem De Dizer Eu Sou Luciferiano Eu Estou Trabalhando Para Isso Fazendo Isso Ele Tem Coragem De Dizer Isso Enquanto O Cristão Tem Vergonha De Dizer Eu Sou Um Cristão E Não Concordo Eu Sou Contra Isto Aí O Pensamento Medíocre Diz Não Crente Não Se Envolve Com Isso Crente Não Pode Falar Isso Crente Tem Medo De Orar Sobre Isso Enquanto Isso Os Candomblessistas Vão Pelas Madrugadas Fazer Seus Rituais E Seus Despachos Na Rua Bater Seus Tambores E Não Tem Medo De Expressar A Sua Crença Enquanto Os Crentes Ficam Escravizados A Um Pensamento Que Negam A Própria Fé E O Camarada Chega Para Me Diz Assim Pastor Jesus Era Comunista E Eu Diz Não Diga Isto Isso É Um Sacrilégio Colocar Jesus No Mesmo Pé De Igualdade Dessa Desgraça Que Veio Para Barrar O Crescimento Do Cristianismo Mas O Pensamento Humano É Este Reduzir Jesus A Este Mundo Cruel Ele Diz Eu Não Sou Deste Mundo O Meu Reino Não É Deste Mundo Como Vocês Também Não São O Meu Reino É Eterno Aleluia Querem Tirar Jesus Do Trono E Levar Para Marquês De Sapucaí Querem Levar Para Roda De Samba Para Mesa De Um Bar Para Um Palco Para Falar Mentiras O Nosso Jesus É Santo Não Tem Nada A Ver Com Isto Não Queira Trazer Jesus Para Sua Podridão Saia Do Meio Deles Mas Não Queira Levar Jesus Para O Meio Dessa Desgraça Do Mundo Oh Aleluia Para Justificar As Suas Misérias E Os Seus Erros Querem Colocar Deus Como Aquele Que Concorda E Aprova E bate O Matelo Dizendo Está Bem Jesus Está Dizendo Não Está Bem Está Tudo Errado São Vocês Que Pensam De Maneira Medíocre E Humana Pensai Nas Coisas De Deus Pensai Nas Coisas De Deus Tirem Princípios E Valores São Inegociáveis E Vou Morrer Dizendo Eu Não Concordo Com Aborto Eu Vou Morrer Dizendo Eu Não Concordo Que Um Meriante Tome O celular De Alguém E Vá Vender Para Tomar Uma Cerveja Enquanto O Pai Chora O Filho Morto No Chão Eu Não Concordo Não concordo quando as feministas Tiram a roupa e vão para as ruas Dizerem, eu amo matar bebê Não concordo Pode me matar, eu prender e fazer o que quiserem Eu vou continuar dizendo Eu sou contra a legalização das drogas Eu vou morrer dizendo Eu sou contra a liberação Aleluia Eu vou morrer dizendo que eu sou contra As desgraças que estão querendo trazer para este mundo Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Do Calvário? Tem medo do Coliseu que eu visitei lá em Roma? Onde os cristãos foram jogados para servir de diversão Para Nero E para outros imperadores romanos? Não Eu estou pensando nas cores de cima Comece a pensar nas cores de cima Eu não concordo Que o mesmo banheiro Que o mesmo banheiro seja usado para homem, para as mulheres, para crianças, jovens, adultos Eu não concordo Por isso Por isso Me veio a resposta Por que mataram Jesus? Por que mataram os profetas? Por que mataram os profetas? E Jesus disse Jerusalém 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 Que mata os profetas enviados Quantas vezes eu quis pegar vocês, abraçar Como a galinha que abriga os seus pintinhos Mas vocês não quiseram Não é por falta Da divulgação da verdade É pelo pensamento humano que prevalece Nós não somos o que falamos Nós somos o que fazemos Aleluia Aleluia Alcançar a capacidade De pensar nas coisas de Deus É algo sublime Celestial Grandioso Digno Porque É como que Sair do mundo Tirar a lama do mundo Se livrar do lixo Do mundo Pensar nas coisas de cima É ser capaz De pensar Na eternidade Enquanto os homens pensam Naquilo que é temporal E passageiro Pensar Nas coisas de cima Pensar nas coisas de Deus Não pertence aos fracos Aos que pensam no bucho Pensar nas coisas de cima São para aqueles Que disseram não Para o mundo Que abriram mão Da sua própria vida Como Jesus disse Aquele Que ama mais Pai Mãe Irmã Casa Terreno Bens Coisas Não é digno de mim E ele disse Quem quiser seguir Tome a cada dia A sua cruz Negue-se a si mesmo E siga-me Por que que não é fácil? E eu concluo Por que? Porque a mentalidade humana Foi esculpida A partir da mente Caída do homem Naturalmente A mente do homem É formada Sob uma perspectiva Puramente humana E não divina E os parâmetros Usados para a construção Do pensamento humano Tem origem Nos conceitos Pecaminosos E não santos Que sofrem Uma forte influência Maligna Diabólica E dessa forma O pensamento do homem Sempre será conflitante Com o de Deus Por isso Deus fala através De Isaías Dizendo Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Os meus caminhos Não são os vossos caminhos Os meus pensamentos São mais altos Do que os vossos Oh aleluia Porque os pensamentos humanos São pecaminosos Por isso O que Deus quer fazer Com a sua igreja Nesse tempo É dar uma mentalidade Nova Aleluia Não só coração Que se emociona Que chora Mas uma mente Que raciocina De maneira Pura Isenta De influências Malignas Que sabe Discerir Entre o ser Verrado O que é verdadeiro O que é mentiroso O que é justo E o que é injusto Comece A se esforçar Hoje E a pensar Nas coisas De Deus Porque quando Pensamos Nas coisas De Deus Nós estamos Sendo Moldados Pelo Espírito Santo Mas assim Como diz o texto Aqueles que pensam Nas coisas Dos homens Sofrem A influência Direta Do reino Das trevas Concluo Com o texto De Paulo A Filipense Capítulo 4 Versículo 7 8 E a paz De Deus Que excede Todo entendimento Guardará O vosso coração E a vossa mente A mente De vocês Em Cristo Jesus Finalmente Irmãos Tudo o que for Verdadeiro Tudo o que for O que Verdadeiro Tudo o que for Nobre Tudo o que for Correto Tudo o que for Puro Tudo o que for Amável Tudo o que for De boa fama Se houver Algo de excelente Ou digno de louvor Pensem Nestas coisas Bendito seja O nome do Senhor Fiquem de pé Aleluia Glorifique Exalte o nome do Senhor E aplauda o nome dele Glória a Deus Senhor nos dá Um novo coração Novamente Aleluia Aleluia Se Deus falou com você Nesta noite Adore a Ele Aleluia Nada temeremos Nada temeremos Amém Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivestás e o dia voltará Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Aleluia Oh, aleluia Jesus, a tua igreja te adora Senhor Oh, aleluia Aguardamos a tua vida, Jesus Glória a Deus, diga vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Oh, aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Ora vem Senhor Jesus Adore, diga, clame Aleluia, o Senhor está ouvindo o clamor da igreja A nossa oração não será em vão Aleluia Porque só nele confiamos Então diga Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivestás E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia Oh, aleluia Glória Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Que o nosso grito Maranata, ora vem Senhor Jesus Não seja Afuscado Não seja Apagado Embargado Na nossa Nossa garganta Que possamos gritar Todos os dias Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vamos orar Vamos orar pra encerrar São nove horas Mas eu quero só dar uma notícia boa Pra igreja Coloca esta foto aí Que eu te dei Glória a Deus Aí não sai toda Irmãos Mas eu também não sei se dá pra ver ali Mas eu quero mostrar pra igreja A primeira notícia que eu tive Quando desci do avião Fui pra esteira pegar as malas Que entrou a internet E chegou esta mensagem Que eu estava esperando Tantos dias Esta aí é a licença Da outorga da rádio Que foi Sancionada No dia 23 Deste mês Passado Dia 3 Melhor dizendo Aí está Um documento Que a rádio não tinha E a rádio Está completamente Legalizada Com seu prefixo Está bom André ZYE 422 Este é um documento Que dava legalidade A rádio Que ela nunca teve E agora Ela está aí Agora vai só passar Por nome da igreja Este é uma grande conquista Um grande bem E que Deus seja glorificado Só espero que Que não seja tomada da gente Tão cedo Tão cedo Um dia será Mas que não seja tão cedo Porque na Nicarágua Porque na Nicarágua As rádios Evangélicas Cristãs Já foram todas fechadas Já foram todas fechadas Na Argentina E também Na Venezuela Todos os meios De comunicação Estão sendo Estatizados E só passa Aquilo que o governo Determinar Até lá Vamos utilizar ela Com toda A força Quando isso chegar No Brasil E que a figueira balançar Só fica crente É Só fica crente Quando o negócio Começar a sapecar Só fica crente Amém irmãos? Segura aí irmãos Que o negócio Vai começar Aleluia Glória a Deus Se prepare Glória a Deus Não vá pensar Não vá pensar Que foi por falta De profeta Não vá dizer Vamos orar Para concluir o trabalho Nesta noite Mas vamos Perder a graça não Viu? Nem baixar a cabeça Vamos aí Lutar Até Até a espada chegar Vamos lutar Até o final Tem Eu quero saber Se tem gente aqui Parecido com os 300 Cadê onde estão Os 300 Olha aí Ainda tem Glória a Deus Aleluia Ainda tem gente Que luta aí Tomara não ter Ninguém bebendo Água Igual cachorro Glória a Deus Vamos orar Agradecendo ao Senhor Jesus Pésbito Valdens Suba aqui E ore por nós Agradecendo ao Senhor Por este culto Aleluia Uma das passagens Que eu acho muito bonita Na Bíblia É Quando eu vejo lá Os valentes De Davi Eu quero ser Um valente De Deus Maravilhoso Deus E eterno Pai Santo, justo, fiel Te louvamos Ó Pai Agradecemos a Ti Por Tua graça Por Tua bondade Por Tua misericórdia Por esses ensinamentos Tão preciosos Ó Pai Ministrado nessa noite Que possamos ser Senhor Verdadeiros cidadãos Dos céus Embaixadores Teus Não somos daqui Nem viemos para ficar Senhor Que os nossos pensamentos Estejam Cativos em Ti Senhor Que nós possamos Verdadeiramente Sermos luz Neste mundo de trevas Que nada Senhor Venha A abalar A nossa fé Que temos em Ti Senhor Que possamos Continuar Nesta caminhada E dizemos Como Paulo disse Combati o bom combate Acabei a carreira Mas guardei a fé Pai amado Nos abençoa Nos despede em paz Para os nossos lares Pai amado E nos guarda Debaixo da Tua proteção Porque debaixo Das Tuas asas Nós estamos seguros Em o nome De Jesus Te pedimos E desde já Te agradecemos Amém O grande amor De Deus Nosso Pai A graça De nossos senhores Salvador Jesus Cristo A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Repose sobre todos Não só agora Mas para sempre A igreja diz Amém A igreja diz 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 A igreja diz